TRK502 Olá, sejam bem-vindos. Hoje temos aqui esta TRK502 usada. Portanto, temos aqui uma excelente moto como nova usada. Ela é de fevereiro deste ano de 2020. Portanto, o CV está nova. Traz aqui a top case. Ainda tem a garantia de fábrica. Portanto, o CV, a moto está rigorosamente nova. Tem 4.473 quilómetros. E o valor dela, estamos a falar para 5.550. A moto está rigorosamente impecável. Já verificada e está em 100%. Como podem ver. Para alguma coisa, já sabem. Entre em contato, deem a vossa opinião. Se tiverem alguma dúvida, que queiram saber, deixem um comentário e nós responderemos. E como vêem, TRK502, seminova, fevereiro de 2020, 4.473 quilómetros. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo.